O Marreco recebeu o Amperi no ginásio Arrudão na noite da quarta-feira. O time da casa precisava de um empate para seguir na competição. Já os visitantes precisavam da vitória para a classificação nas quartas de finais. Com bola rolando, o primeiro tempo foi bastante disputado e faltando pouco mais de um minuto, o Amperi abriu o placar com o gol de Matheus. A resposta veio um minuto depois. Faltando 30 segundos para o intervalo, Paulo Felipe empatou. Na segunda etapa, os gols saíram novamente, faltando poucos minutos para o término. A dois minutos do final, Douglas Capa virou o jogo para o Marreco. Faltando 40 segundos, Paulo Felipe fez o terceiro do time da casa em uma cobrança de tiro livre. Nos segundos finais, o Amperi ainda descontou com o Everson. Final, Marreco 3, Amperi 2. O resultado classificou o time beltronense para as quartas e eliminou o Amperi da competição. É um resultado importante, né, construímos a classificação. Segundo lugar, que era o que a gente queria para decidir os confrontos do mata-mata em casa, né. Era uma vitória muito importante. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, eles precisavam da vitória também. Mas a gente conseguiu se empenhar bem e, a pesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu a vitória. Na próxima etapa, o Marreco enfrenta o Foz na casa do adversário.